Nem só uma ligada nisso aqui, gente, os liberais da nossa imprensa, eles comemoraram, os nossos libertários de internet, comemoraram, segundo eles, o Milley, presidente da Argentina, zerou a inflação de alimentos na Argentina, olha que coisa maravilhosa. Então nós estamos agora entrando no momento Dom de Apolo, sim, eu disse que isso deveria acontecer, caso a política de choque de Javier Milley continuasse sendo aplicada como de fato está, ele tem conseguido aprovar as medidas legislativas e tem conseguido avançar em sua política de choque. E o que eu disse que iria acontecer? Gente, ele pode começar a conseguir controlar a inflação, ainda não é bem verdade, vai, ainda não é bem verdade, porque se a gente parar para pensar, nesses seis meses de governo Milley, a gente tem uma inflação acumulada dos últimos 12 meses de 276% de inflação, uma inflação que no final do mandato passado era na casa aí dos 160%, Então, o Milley não vem conseguindo ainda controlar a inflação, mesmo diante do estímulo à paralisia da economia da Argentina, porque é isso que está acontecendo, tá? Essa redução da inflação de alimentos na Argentina é produto disso aí que vocês estão vendo na tela. Último trimestre, a economia da Argentina encolheu 5,1%. Gente, isso é monstruoso, uma economia de um país encolher 5% num trimestre. Isso é dado de economia de país em guerra, isso é dado de economia de país que está sendo bombardeado. Esses liberais malucos, dizem que isso é produto do fim da política governamental de injetar dinheiro na economia. Isso é bizarro, isso é absurdo, gente. O que está acontecendo na Argentina é absurdo. Então, não é só um PIB trimestral caindo 5%, é o nível de atividade da economia da Argentina indo para o ralo. Indo para o ralo. O PIB no último trimestre caiu 5,1%. A taxa de investimento caiu 23%. A construção civil caiu 19%. A atividade industrial caiu 13,7%. Já são mais de 300 mil desempregados na Argentina. O resultado da indústria automobilística é o pior da Argentina nos últimos 30 anos. 41,7% dos argentinos estão abaixo da linha da pobreza. Mais de 40% dos argentinos abaixo da linha da pobreza. 57% da população da Argentina está na pobreza. Ou seja, é uma devastação. O que Javier Milley está fazendo com a economia da Argentina é uma devastação. Ele não vai conseguir levar adiante, porque isso vai produzir um caos social muito em breve na Argentina. Não vai haver repressão capaz de segurar. Porque isso já quebrou os mais pobres, já quebrou a classe média, está quebrando os burgueses mais fracos. Ou seja, só quem está se beneficiando é a alta burguesia, que nesses momentos de crise fica ainda mais rica. Então se aumenta o abismo social, se implode o resto da indústria da Argentina. E a inflação acaba sendo controlada, em parte, por causa de uma paralisia. O primeiro passo, gente, é a paralisia. Você não consegue vender. O segundo passo que vem logo depois disso é o seguinte. Deixa de haver produção. Produção. Então não se vende, não se produz. A economia vai literalmente parando. Parando. Há um regresso das relações econômicas entre os mais pobres ao escambo. É isso que está acontecendo com a economia da Argentina. É uma hecatombe. É uma hecatombe econômica que está sendo produzida na Argentina. Sempre em nome de um futuro idílico que vai melhorar a vida. Só que esse futuro nunca chega. Essa forma que vocês estão vendo aí na tela é a forma que os jornais retratam o que está acontecendo na Argentina. Ou seja, essa hecatombe política que está derrubando no trimestre o PIB da Argentina na ordem de 5,1%. É um plano que aponta para a direção certa, segundo o jornal O Globo. Como é que a gente vai confiar num jornal que diz isso? Porque aqui do Brasil eles dizem isso aí que vocês estão vendo na tela. Desvincular salário mínimo da Previdência não prejudica os mais pobres, diz estudo. A mesma mídia que diz isso da Argentina, diante da realidade que eu acabei de falar para vocês, é a mídia que diz isso do Brasil. É aquela mesma mídia que disse que o 13º ia acabar com as empresas, que disse que o final da escravidão iria acabar com a economia brasileira. Essa é a funcionalidade da nossa mídia de massa. Que não existe para informar, e sim para deformar a informação para as pessoas. . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti